Música Fala galera do Youtube Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao canal Clayton Filza TV Desde já, muito obrigado aí pela sua preferência e pela sua audiência Você que caiu de paraquedas aqui no canal Seja bem-vindo, aproveita e se inscreve Porque eu sei que você já se inscreveu em coisa muito pior do que essa E sem perca de tempo, vamos ver o que é que está acontecendo aqui nesse nosso Pessoal, é o seguinte A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária Determinou na noite de ontem, por medida Presta atenção, por medida preventiva O recolhimento do chocolate da Ferreiro Que custa aí um rim Eu estou falando aí do Kinder Ovo Kinder Ovo, né? O Kinder Ovo, aquele chocolatezinho Que vem um brindezinho Que é bem baratinho Só que não Pois é Na noite dessa quinta-feira, segundo o Gazeta Brasil A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Determinou a suspensão no Brasil Da comercialização, distribuição, importação e uso dos produtos da Kinder Que são alvos de alerta e recolhimento internacionais Os chocolates fabricados na Europa Mas, para ser preciso, na Bélgica Por motivo de alerta e recolhimento internacional Para que eles colocaram recolhimento internacionais É, estagiário, tem que colocar Se é um... O final é um plural Tem que também ter uma... Penúltima palavra no plural, né? A Anvisa publicou nesta quinta-feira A resolução RE Número 1.233 Que proíbe a comercialização, distribuição, importação E uso dos produtos da marca Kinder Que são alvo de alerta e recolhimento internacionais É, deve estar certo aí A medida vale para os lotes fabricados na Bélgica Na Bélgica O Brasil, embora não esteja entre os países de destino Conforme noticiado pela Anvisa A agência considerou Prudente publicar a medida preventiva Com o objetivo de informar a sociedade E de evitar que o produto seja consumido ou trazido de fora Porque é um risco de trazer o Kinder de fora Por pessoas físicas ou importadoras Além disso, a Anvisa notificou a empresa A prestar informações sobre os produtos E sobre o controle de importações por terceiros Lembrando que isso é medida preventiva É um recall Os produtos Eles têm até o lote Inclusive aqui no site da agência Brasil Tem aqui os produtos São o Kinder Surprise Max Kinder Surprise 1x20 gramas Kinder Surprise 3x20 gramas O Surprise 4x20 O Kinder School Cubons White Tem o School Cubons 200 gramas 125 gramas 300 gramas O Mix Peluche O Mix Advent O Mini Eggs E o Mini Eggs 250 gramas O Happy Moments Esses são os produtos que vão para o recall Eles vão ser recolhidos Claro né Vão ser recolhidos E serão substituídos Assim que A Anvisa der O parecer Lembrando que aqui no Brasil É uma medida preventiva Já que o recolhimento é mais por toda a Europa Por ter confirmado aí Alguns casos de Salmonella É, Salmonella Aquela Aquele bichinho que fica lá no ovo Que dá uma indisposição Na barriga Mas às vezes A indisposição Ela é complicada Chegando até mesmo A pessoa Ir para o hospital Pois é Aí foram Chocolates fabricados Da Bélgica E que foram distribuídos Lembrando que aqui O Brasil Está descartado Por mais uma vez Porque eu tenho que repetir Porque tem gente que não presta atenção Por medida preventiva É recolhido Vai feito a análise Se der o ok Volta Se não É recolhido E substituído aí O lote Ok Tá aí Essa aí é uma informação Muita gente aí vai passar o domingo de Páscoa Sem o Kinder Ovo Mas tem outros chocolates aí Que você pode adquirir Afinal de contas O sentido da Páscoa Não é chocolate O sentido da Páscoa Não é Alguma iguaria ou angulosema O sentido da Páscoa é A Ressurreição de Cristo Páscoa Significa Renascimento Significa nascimento Ou passagem Mais literal É passagem Enfim Isso aí é um assunto Que eu vou trazer pra vocês Na live de hoje Se possível Ok Se você gostou desse vídeo Deixa aí o seu like Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal Clayton Filho da TV Deus e Cristo Abençoe Muito obrigado a todos E até a próxima Sobe o som Valeu galera Até a próxima E fui